Olá, aqui é o Leandro Mendes, adestrador e comportamentalista. É um prazer falar com vocês. Estou aqui com o Mister, num treino um pouquinho mais avançado, de junto, de aqui, de fim, enfim. Eu estou trabalhando várias coisas. Eu não sei se eu já falei nos outros vídeos, acredito que sim, mas eu trabalho milhões de coisas. Mister, juro! Então, o que eu estou fazendo aqui? A sacada que eu quero passar para vocês não é falar de todos os comportamentos que você pode trabalhar, mas é de como trabalhar de um jeito diferente, o junto. Mister! Ok? Então, como que eu trabalho a aproximação do cachorro num treino como este? Bom, eu fujo do cachorro. É muito louco, né? Mas, ó, e aí eu nunca toco nele, eu tento segurá-lo, né? E ele fica atrás de mim, né? O tempo todo. E sempre que ele chega muito perto, eu ia, boa garoto! Muito bem, isso é visto de linguagem, tá? Esse ia, ou yes, isso, né? São palavras curtas que a gente acaba usando. Ó, vou fugir dele. Vamos ver, deixa eu ver se dá para mostrar aí. Ó, ele começa a correr atrás de mim. Isso! Ah, o isso também. Então, é marcação de comportamento. Treine desse jeito com o seu cão, né? É óbvio que o Mister está num nível avançado, né? Então, se vocês acompanham o meu trabalho lá no Instagram, Vocês vão ver que o Mister está comigo desde pequenininho. Então, eu construí esse vínculo com ele, tá? Ah, tá! Deixa eu mostrar uma coisa. Para vocês conseguirem fazer isso com um cachorro que vocês não tiveram tanto treino de base, usem uma corda. Olha aqui, eu tenho uma... Cadê? Ó, eu tenho uma corda aqui, tá? Então, eu treino... Eu treino ele quando... Para não parar de treinar, né? Quando o fluxo aqui na rua está muito cheio, Tem muito movimento de cães, De caminhões, De carro, De... Enfim, né? Não é mais um ambiente saudável para treinar. Eu uso a corda para garantir que eu consiga tirar ele de um local com mais agilidade. Tá bom? Então, a sacada é essa. Fuja do cachorro ali, né? É... É... E nunca tentem pegar quando ele se aproxima. Só diz para ele, é isso, né? Fica perto. Olha, ele está sempre por perto. Mister! Iaah! Cadê? Cadê o cachorro? Sumiu. Aqui, ó. Ó, sempre... Mister! O que eu estou fazendo? Eu estou tirando ele... É... Do foco. Ele está focado ali em outros cães. E eu sempre chamo a atenção dele para que ele... Chama a atenção, não. Eu chamo ele, tá? O chamado do Mister é exatamente assim. Eu só falo o nome dele. A não ser que eu diga alguma coisa muito específica que é para ele ficar comigo. Então é isso, tá? O vídeo está ficando mega longo, né? Mas façam exatamente isso. Fuja um do cão, use corda se necessário for. Ó, está vindo um carro ali, eu vou ficar mais próximo aqui da calçada. Ele está aqui na minha frente, ó. É... Se inscreva no canal. Deixa eu pedir um comando aqui para ele. Mister! Aqui. Iaah! Mister! Sai! Mister! Jun! Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. É... Mister! Aqui! Iaah! Boa, garoto! Para receber a notificação de novos vídeos. Mister! Iaah! Iaah! Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece que tem cães, que não tem cães, que vão ter cães, que você vai dar um cão para ele. Tá bom? Para que vocês consigam, né, disseminar a informação de um bom treino, de um treino com qualidade, com tranquilidade, saudável para todos. Bom, é isso aí. Temos vídeos de segunda a segunda-feira. Carro. Temos vídeos de segunda a segunda-feira aqui no canal. Sendo que sexta-feira, temos vídeos do Caio, adestramento do Husky Siberiano de um ano e dois meses. Que a gente está adestrando do zero, adestramento profissional. Bom, e é isso aí. Tamo junto, valeu, até! Tchau! Tchau! Obrigado.